Música É sinal, Francisco Que a humildade prevalece aqui na terra Música Pra cima Quem é doce grita, quem é Francisco grita A onda só passando, a vitória chegando E não tem pra ninguém, é o doce que vem Com a força do povo, nosso gosto bem Vem com doce bem, com esse trio do bem Francisco, Ataíl e Cascari também Mostro de pedras com sacos É doce e acabou, o povo já aprovou Vem pra esse lado, é o doce do povo Vamos seguir em frente Aonde o doce vai, o povo vai atrás Eu voto é doce, Francisco Pinheiro Poção de pedras com sacos Então doce acabou, o povo já aprovou A vitória é nossa, a vitória é do doce Vamos seguir em frente Pra cima Poção de pedras É doce Obrigada, meu Deus Obrigada, meu Deus Obrigada, meu Deus Quem é doce grita, é Francisco grita A onda só passando, a vitória chegando Não tem pra ninguém, é o doce que vem Com a força do povo Nós somos do bem, vem com doce bem Com esse trio do bem Francisco, Ataíl e Cascari também Poção de pedras com sacos O doce é doce e acabou, o povo já aprovou Vem pra esse lado, é o doce do povo A palavra é gratidão e sinônimo de vitória É doce, é doce, é doce Pra cima